Machadão está em outro horário, gente, por isso. E o maconheiro... Não, não dá pra cantar, não. Vai, conta um aí, desgraçado. Fala, galerinha! Novidade, novidade, novidade. Você quer que a sua piada seja contada por eu? Olha. Então, mande lá no direct lá, que aí eu vou selecionar. Vai ser contada todas. Duas, acho que dá duas piadas por intervalo. Cala a boca, conta logo essa merda. Não, tem que passar o ouvido pra galera aí, pra poder mandar piada, que eu tô sem piada, tá entendendo? Aí eu tô pedindo de você aí do YouTube, que esteja assistindo, mande sua piada no direct, que eu vou selecionar lá. Aí eu vou contar sua piada aqui, manda seu nome também, que é pra gente poder dar os créditos, não é verdade? Ficou sabendo que a produção do Fantástico convidou a Carla Pérez pra poder... Não é entrevista, né? Só que a assessoria da artista vetou. Por quê? Dizendo que domingo ela não vai. Não, conta não. Não vai contar de novo, não. Não vai contar de novo. Não vai contar de novo. Então, mande a sua piada aí, que vai ser contada por eu aí, tá entendendo? Todos os dias no intervalo aqui, a gente vai contar a sua piada aí, tá ligado? Mas piada é engraçada, né? O pessoal tá reclamando de piada, tão tudo sem graça. Porque essa merda... Estão dizendo que as minhas piadas estão sem graça. Então, vamos usar a piada do povo, que é pra poder dizer que não tá... Senta ali, senta, senta. Vai dizer que não foi eu, tá entendendo? Aí se inscreve também lá no TikTok, lá, né? Coringa Oficial Underline, lá... Oi, foi 85 mil, chegou 85 mil hoje lá no TikTok. Oi, aí, parabéns, ó. Eu agradeço aí a você. Tá vendo que o que não presta também o povo viu? É, não é? E depois da piada lá também, eu agradeço a você lá, de coração. Dá um endereço novo, pessoal, ver como é que é. Coringa Oficial Underline no TikTok. Coringa Oficial Underline no TikTok. Muito bem. Coringa Oficial... Coringa da Amazônia Oficial aqui é o Instagram. Não, aí já é o Instagram, é o Instagram. Instagram. Coringa da Amazônia Oficial Instagram. Então, Coringa da Amazônia Oficial... É tanto oficial que... Posso... Não, porque tem uns fakes, né? Você sabia que a alta velocidade... Oficial, mano. São determinantes para um acidente de trânsito... Tá bom. Aleu, mano. Em 2021 foram mais de 5 mil registros... Aleu, mano. Infelizmente, 200 pessoas perderam a vida só no trânsito de Manaus. E hoje, sexta-feira, tem que dar uma... Tem que dar uma... Engatada bacana, entendeu? Sexta-feira, tá. Aaaaaaah... Isso aí não. Vai, 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 vai. Isso aí não. Vai, que dá. Terceiro aumentado, tá não adiantado. Vamos, hein! Vamos para o segundo round. Poxa! Aaaaaaah... 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 Um morto! Aaaaaah... 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 Quentinho, quentinho. Aaaaaah... Quentinho. Olha o cadáver. Olha o cadáver, olha o cadáver. Quentinho. Bairro Compensa, Zona Oeste. Bispo Rodrigues, na noite de milagres. Vai, bispo! Aaaaaaaah... A jaaaah... Aaaaaah...